do Corinthians, que faz a segunda semifinal desse campeonato paulista. O Corinthians, o nosso timão, vai jogar, portanto, também nesse final de semana. Já num outro dia, em outro horário, o Corinthians define a sua partida de quartas de final contra a equipe do Ituano. Ituano também segundo colocado no grupo do timão. O Corinthians que treinou bolas aéreas aí pra poder marcar muitíssimo bem aí as jogadas da equipe do Ituano, que vem fazendo aí um bom campeonato paulista e tem uma das suas forças das jogadas aéreas. E o Corinthians precisando também melhorar as suas bolas paradas, né? E o técnico Fernando Lázaro fez aí os treinamentos da equipe do Corinthians ao longo dessa semana pra poder colocar o time em dia pra esse confronto contra a equipe do Ituano no campeonato paulista. Lembrando que o jogo dos dois é no domingo, às quatro da tarde, na Neoquímica Arena, porque o Corinthians tem melhor campanha, jogo único na casa do timão. E o Adson fala com a gente aqui no JR23 sobre essa partida. A gente abre espaço pro jogador aqui do timão falar conosco. É jogo muito importante. A gente sabe que dentro da nossa carente é muito forte. Sempre o apoio da nossa torcida é muito importante. Então, a semana foi muito boa. Tá todo mundo empenhando, se dedicando, trabalhando pra que a gente possa chegar até no fim de semana e fazer um grande jogo. E aí